Olá, tudo bem? É você, amigo inscrito no canal Suplemento Micilizado, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Preste muita atenção. Para quem não me conhece, me chamo Sartes Aguiar, sou graduado de amante na empresa Unilife. Estamos há 3 anos e 8 meses nessa companhia, levando saúde e qualidade de vida para as pessoas. Agora é o seguinte, o que eu vou compartilhar com você é algo que eu fiz. Eu não posso guardar dentro de mim o meu sucesso, eu preciso compartilhar com você. A você que está conhecendo o negócio Unilife agora, a você que entrou no negócio Unilife agora, a você que já está no negócio e não está tendo resultado, você precisa visualizar o que eu tenho para dizer para você. Eu estou gravando esse vídeo nesse momento para direcionar você aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Rola aqui, mostrar mais, você vai ver os links aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto passo do sucesso. E quinto passo do sucesso, melhor dizendo, tá? Nós vamos trabalhar em cinco passos do sucesso, ok? Cinco. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passo do sucesso para você realmente desenvolver esse negócio de uma maneira simples e objetiva. Lembre-se, muitas pessoas têm sucesso fazendo o simples, muitas pessoas têm o fracasso inventando rodas. Você não precisa inventar rodas. O nosso negócio está pronto. A empresa funciona há 27 anos. Os nossos produtos funcionam e alimentam mais de 22, 21 países. Os nossos produtos alimentam já milhões de pessoas, milhões, trilhões de pessoas. Você entende? Você não precisa inventar roda. Quem desenvolveu esses cinco passos do sucesso são pessoas que têm sucesso. São pessoas que ganham muito mais que você jamais imaginaria ganhar no mês. São pessoas que estão ensinando o caminho do sucesso. E o que eu fiz? Eu copiei. Eu apenas fiz eu e minha esposa. E está dando certo. Muitas pessoas me procuram no WhatsApp. Sérgio, me fala aí como tem sucesso nesse negócio. O que você está fazendo? Como é que você divulga? Como é que você faz? Como é que você vende? Eu vou compartilhar com você agora aqui, na descrição do vídeo. Isso é para você que talvez é novo no negócio, se você quiser realmente aprender. Se você é apenas um consumidor, não há necessidade. Mas se você quiser assistir os vídeos, seja muito bem-vindo nessas próximas cinco aulas que nós vamos ter aqui. Não vai passar de cinco minutos os vídeos, cinco, seis minutos, orientando a você para como fazer esse negócio, como desenvolver esse negócio. Cinco passos do sucesso. Eu faço. Vanderlei faz. Fernanda Ribeiro faz. Lex Miller faz. Edson Yang faz. Irma Ruiz faz. Mas quem? Simone Cortes faz. Renata Góes faz. Mas quem? Tem muitos amigos. Gil Felipe faz. Muitos outros líderes do Brasil. Luiz Mesquita. Flávio Mendes. Todas essas pessoas que estão tendo sucesso. Faz os cinco passos do sucesso. Se eles tentaram inventar a roda, um dia eles quebraram a cara. Sem dúvida nenhuma. Eu já tentei inventar a roda lá no início. O que aconteceu? Aconteceu. Não aconteceu. Então segue aqui os vídeos abaixo na descrição do vídeo. Assista quem quiser. Tá bom? Nós estamos à disposição. Tá certo? Assim você vai realmente aprender como ter sucesso nesse negócio fazendo o simples. Aprendendo os cinco passos do sucesso. Eu estou ensinando e compartilhando com você aquilo que eu fiz em três anos e oito meses de negócio. E hoje eu tenho um bônus, tenho um cheque mensal acima de 30 mil reais por mês. Quer saber como ganhar 30 mil reais por mês? Assista aí os cinco passos do sucesso. Um grande abraço para você. Fique com Deus. E que Deus abençoe. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.